E aí seus lindos, o jogo se chama Tome Play. Aqui a gente vai tá pegando o novo cabelo limited grátis. Já entrei no jogo e já aviso que esse jogo trava um pouquinho, tá gente? Ainda mais se você tiver no celular. Mas bora lá que eu vou tá ensinando pra vocês como pegar o cabelo. Primeiramente a gente vai clicar aqui, olha. E aqui já aparece, mas provavelmente você vai tá aqui nessa opção dos dias. Aí você vai colocar ali no schedule, que é a última opção. E já mostra aqui que pra pegar você precisa tá no level 50. Como vocês podem ver aqui tá 0% completo e ali tem 2%, tá? Mas Milka, como que eu consigo chegar nesse level 50? Pra isso tem algumas maneiras pra você tá subindo. A primeira delas é você tá realizando as tasks dos dias, tá vendo? Essas tasks que estão aqui. As tasks da semana também e da toda vida, né? Que são todas as tasks aí que tem no jogo também. E aí conforme você vai realizando elas, você consegue tá aumentando o seu level e conseguindo essa porcentagem até chegar no 100% pra desblogar o cabelo. Mas existe outra forma. Se você também clicar nessa opção de play, você vai tá clicando nessa primeira opção que tá escrito mods, tá vendo? E aqui vão aparecer alguns minigames. Tem o Firefall, Freezy Tag e Raze. Eu gosto bastante do Firefall, que é o que eu acho mais fácil aqui de todos, porque meio que você nem precisa jogar ele pra tá conseguindo, tá? Vou mostrar pra vocês. Você entra aqui nesse círculo azul, vai tá clicando na opção de play. E basicamente Firefall é um jogo onde você vai ficar caindo aqui num buraco gigantesco. E aí você tem três vidas. Se você perceber, tem várias coisas que vão ficar aqui me atrapalhando. E se eu bater nelas, eu perco uma vida. A intenção é você chegar até o mais fundo possível. Se vocês perceberem, mostra a distância e o meu recorde embaixo. Então você tem que ficar batendo esse recorde. E conforme você vai bater nesse recorde, você vai também conseguindo várias pontuações que vão te ajudar a conseguir o cabelo. Por que eu recomendo esse? Porque você pode deixar esse jogo aqui e não precisar ficar jogando. Você pode deixar ele aqui e ficar batendo várias vezes. Depois você só iniciar de novo, deixa o jogo rodando. Bateu, não tem problema, você joga de novo, tá? Por exemplo, fiz uma pequenininha aqui. E aí, obviamente, eu não bati, né? Porque eu preciso bater o meu recorde, tá? Então eu vou sair. Eu não ganhei nenhuma pontuação ainda com ela. Ó, vou até mostrar aqui pra vocês qual que é a minha pontuação. Olha, tá 2%. Pra eu aumentar a minha pontuação, eu preciso conseguir sempre estar aumentando ali a porcentagem do meu recorde, tá? Que aí eu consigo o desbloquear. Esse daqui, gente, demora um tempinho pra estar conseguindo fazer. Esse cabelo, ele demora um tempo pra estar conseguindo, tá? E além disso, tem os outros minigames que você também pode estar jogando. Só que esse aqui você precisa estar no server público. Lembrando, eu não joguei no server público nesse jogo, tá? Porque trava bastante, então eu entrei num server privado. E isso é o bom do Firefall. Porque, ó, esse aqui eu não consigo entrar. O único que dá pra entrar num server privado é o Firefall, ok? E, olha, eu joguei mais uma aqui só pra mostrar pra vocês. Eu já saí e pode ver até que ali em cima aumentou minha pontuação. Vamos ver se eu consegui mais porcentagens lá no cabelo. Pra isso, eu vou clicar aqui, olha. Vamos ali na opção do Schedule. E, ó, já aumentou de 2% pra 4%, né? Não é fácil pegar esse cabelo. Ele é bem chatinho de estar pegando. Mas é uma opção aí pra vocês, caso vocês queiram, tá? Eu até tentei mostrar os outros. Eu entrei num server público aí. Tentei mostrar tanto o segundo, que é do Prizy Tag e do Races. Mas, gente, tava muito ruim. Eu vou até mostrar um take aí pra vocês verem. Eu tentei entrar numa Races, mas não sei se eu bugou tudo. Tava péssimo, tá, pessoal? É, eu tô falando aqui a verdade pra vocês. Mas caso você queira tá tentando pegar esse cabelo, é uma opção pra vocês, ok? Enfim, vamos tá agora conferindo como fica esse cabelo na nossa personagem. Esse é o cabelo, pessoal, branco, vermelho e azul do Tommy Hilferd. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Então, se você realmente é o lindo mais lindo e chegou até aqui no final do vídeo, comente a palavra frio. Pra ver se eu registrar um pouco desse frio aqui, né, gente? E eu vou tá dando likezinho aí, um coração pra todo mundo comentar essa palavra. Pra você que quer tá aparecendo aqui no canal, você pode tá comentando a hashtag Minota, que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Já se inscreva no meu canal de Gameplay, vídeo segunda, quinta e sábado lá. E então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!